Qual que é a diferença de empreendedor para empresário? Empreendedor é quem cria, quem está sempre criando, gerando. Eu acho que empresário é quem está ali no dia a dia e não necessariamente está inovando. Tem uma empresa. Empreendedor é quem faz acontecer, está criando oportunidades. O empresário tem uma empresa e o empreendedor é o cara que faz acontecer. Eu nunca tinha pensado nisso, você me pegou. Mas eu vou te contar uma história de maneira bem sintética, bem sintetizada para você entender. O empresário compra uma milancia por R$5 e vende por R$10 e ganha R$5 de lucro. O empreendedor é o cara que compra uma milancia por R$5, fatia ela em 10 pedaços e vende cada pedaço a R$2. Essa é a diferença. Entendi. Legal. Cara, qual é a sua idade hoje? 30 anos. Tem 30 anos. Um jovem adolescente quase. Não parece mais... Não parece não, pô. Não, você tem uma cara de jovem mesmo. Parece mais novo, pô. Mas, bom, hoje você é um empreendedor, um empresário, mas nem sempre foi assim. E a gente gosta de pegar essa origem da história. Me conta um pouquinho, tipo assim, você nasceu numa família com quantos irmãos? Qual que é a origem sua, dos seus pais, para você decolar na vida aí? Cara, eu, para falar a verdade, eu empreendi bem cedo, então praticamente sempre fui empreendedor. Somos em três irmãos e meu pai, empresário, empreendedor, tinha loja no ramo automotivo. E eu sempre cresci nesse meio de empresas, né? Fiz estágio no setor jurídico, na vara da fazenda e não gostei. Não era aquilo lá, horário certinho, regras para fazer, apesar de eu adorar regras, não era o que eu gostava. E com 17 anos eu comecei a empreender, criando site, vendendo anúncios, então sempre relacionado a tecnologia e a vendas. E marketing também, são esses três pilares desde os 17 anos. Desde os 17? Caramba, tempão, hein, Vi? Porra. Mas aí você tinha algum pensamento assim, pô, vou fazer uma facul para me especializar, se tinha alguma coisa de sentido? Sim, eu fiz, fiz algumas, comecei engenharia. Terminou outras? Parei, comecei a BM, parei, comecei informática para negócios, aí eu concluí. É o que você queria? Tipo assim, é o que você... Sim, era relacionado ao que eu fazia, né? Tecnologia, negócios, então foi o que eu mais me interessei. E terminou? Terminei. Não peguei o diploma, enfim, não precisou, mas fiz todas as matérias. Passar um dia lá na frente, lembrar e você pega. É, até o TCC apresentei e fui bem. Caramba, esse negócio de informática é muito nerd, né? Quando eu te conheci, por exemplo, você e o Ciro, e eu acho que é esse casamento que acontece muito legal, porque o Ciro é mais dado, ele é mais comercialzão, você é um cara mais retraído. E aí, você sempre foi meio nerd, então, voltado mais para a tecnologia? Sim, mais ou menos. É um nerd com visão comercial, né? Então, sempre vendo oportunidade na tecnologia, mas olhando o comercial, que é o segredo de todo negócio. Você sabe que eu costumo falar para as pessoas que o comercial, cara, é o cara que ganha dinheiro. Porque assim, e isso estende para todas as profissões. De profissões, por exemplo, se você pegar um engenheiro e o engenheiro comercial, um engenheiro que é mais comercial, um engenheiro que é mais comercial, ele vai ganhar dinheiro. O dentista, o dentista que é comercial, ele vai ganhar mais dinheiro. Vendedor, todo mundo é vendedor. Exatamente. Médico que mais ganha não é o que sabe mais, é o que vende mais. O que vende mais, se relaciona mais. Todas as profissões são assim. É, mas você, antes do que a gente vai falar, do Comprigado, da Bebidas Online e do Papa Delivery, você chegou a criar outras coisas nesse segmento ou não? O Comprigado foi o start mesmo? Não, voltando. Então, quando eu tinha 17 anos, eu criei um site, dois sites, né? Na verdade, era carango raro, que era um guia automotivo. A gente cadastrava a empresa no nosso site para o Google ler as informações. É uma lista telefônica online, voltado, nichado para o segmento automotivo. Então, é o que a gente estava conversando aqui antes, né? Pastinho embaixo do braço, batendo na porta. Exatamente. Apresentando e oferecendo serviço. Na época, não tinha Google Meu Negócio. Para achar alguma empresa no Google, tinha que estar conectado em alguma plataforma. Algum site, o Google Buscador buscava informações lá. Então, era esse serviço que eu oferecia. Então, tinha tecnologia e tinha o comercial. E tinha os dois. Você mesmo que fazia, Garcia? Porta em porta? Você buscava? E, mas, cara, tinha 1.200 empresas cadastradas. E eu nunca, na época de 17 anos, 18 anos, não dominava vendas. Então, era na insistência. Então, calculo mais de 10 mil empresas visitadas em toda a região aqui. Caramba, 90% não estava cadastrado. É, porque, cara, naquela época... Era novo também, né? Era novo. Nem computador das lojas tinham. Celular nem pensar, entendeu? Sim, sim. Era telefone fixo. Ligava uma pessoa por vez. Exatamente. Putz, cara. Então, assim, era difícil apresentar, abrir o Internet Explorer, mostrar para a pessoa o que era. Mas, na insistência, aí você vai aprendendo as técnicas, né? Hoje tem gatilhos mentais, tem técnicas de venda. Antes era na raça, mas você vê o que a gente fazia antes, naquela época, já era um pouco desses gatilhos hoje. Mas aí, no caso, assim, ó, quando você estava começando lá, Gabriel, você não tinha nenhum case de sucesso, não tinha, assim... Você estava do zero mesmo, mostrando, cara, é isso, é isso, é isso. Sim, mas tinha um pessoal em Rio Preto que fazia um trabalho parecido, não nichado, que era todo segmento. Sim, sim. Então, vendo eles, que eu me inspirei para fazer. Que tinha uma referência. Tinha uma referência. Foi de bom. Cara, que legal. E eu estava, outro dia, estava assistindo uma, no YouTube mesmo, a entrevista do Bill Gates lá, daquele cara famoso lá dos Estados Unidos, não lembro o nome dele, e ele perguntando para o Bill Gates como é que ia ser esse negócio de computador, e aí ele falando, não, porque vai ser assim e tal, e o cara ria, sabe? Tipo, não sei se você já chegou a ver esse vídeo, não vi. Não, depois você dá uma olhada. E o cara falando assim, tá, mas você está me dizendo que o cara vai conseguir assistir um jogo de beisebol. Aí ele falou assim, vai, cara, vai ter... Aí ele falou, ah, é e tal, vai, tipo assim. Mas não é um rádio isso? Não sei, sabe? Não, é um rádio com imagem e tal. Então, tipo assim, o cara já tinha uma visão muito... Ele é genial, porque ele criou, né? Eu só vendi o que já tinha. É, não, mas eu estou dizendo isso... Mas eu acho que o mais difícil é vender a ideia, pô. Imagina, cara. Exato. Imagina alguém chegar para te mostrar uma parada hoje que vai dar certo daqui uns 20 anos e não tem nenhum... Visionário. Mas o que eu estou dizendo para você é nesse sentido assim, tipo, imagina o cara que criou a internet já era complicado porque não existia aquilo. Aí você coloca a pastinha debaixo do braço para explicar para os caras e era algo que você tinha uma visão, mas que você tinha que vender essa visão para ele, porque é para o cara comprar uma árvore dentro da semente ainda, entendeu? Sim. Sim. Obrigado.